Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Cia Leve. Hoje eu vou estrear um quadro que eu tô louca pra fazer há muito tempo, que é falar dos meus livros favoritos. Ler trechos deles, ou uma parte só, mas enfim, compartilhar essas informações maravilhosas que esses autores escreveram e que me tocaram tanto, e que podem tocar você, ou já tocaram, se você já leu esse livro. E antes de começar, negócio de laiquinho... Laiquinha não... Laiquinho... Joinha, essas coisas aí, gente. A gente vai ficar pedindo sempre, gente, porque agora é um negócio de engajamento. O YouTube tem que saber que vocês gostam pra passar pra frente o conteúdo dela, uma coisa complicada, então, assim, ajuda a gente. Claro, porque essa informação pode ajudar, assim como me ajudou, ajudar outras pessoas também, então. Se você gostar do vídeo, dá um joinha, e se você ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tá aqui pra isso, pra receber os inscritos e levar muita informação boa. Então, bora começar. O livro que eu começo é O Poder do Agora. Eu li esse livro na pandemia, e não, é... 2019, na verdade, ou 2020, já não lembro agora, mas eu amei demais. É um clássico para os ansiosos. Eu separei três trechos que vão cair, ó. Eu já fui uma pessoa ansiosa. Hoje em dia eu tô bem... Impressionante, né? O que o autoconhecimento pode fazer por nós. Nunca pensei. Até porque no começo eu nem sabia que eu era uma pessoa ansiosa. Depois eu vi que eu era uma pessoa ansiosa. Depois eu vi que eu posso não ser mais tão ansiosa assim. Hoje em dia eu me encontro nesse lugar e falei, caraca, dá pra mudar, né? E dá. E a gente vai falar sobre isso. Mas eu vou começar dizendo de uma primeira parte do livro, que tá aqui na página 25. É uma frase impactante, vocês vão perceber. Eu poderia afirmar que 80, 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Gente, vocês viram que alta a brincadeira? Ele até fala, observe a sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Cara, 80, 90% dos nossos pensamentos, gente, é muita coisa, são repetitivos e inúteis. E também tem uma natureza negativa e são nocivos. Cara, quem nunca? Principalmente uma pessoa ansiosa. A quantidade de tempo que a gente consegue gastar pensando bobagem, menina. Eu então que tenho um signo, né? Que é criativo, menina, meu filho, pra pensar bobagem, tragédia. Olha, rapaz, eu consigo falar. Às vezes eu ia embarcando numas que eu falava, mas gente, onde é que a gente veio parar? Daqui a pouco aparece um alien da Terra. Cara, só quem só sabe que pode ser desse jeito. Então quando eu li isso, eu falei, cara, realmente, pra que a gente tá fazendo isso? E o que ele diz no livro, né? Perdendo a nossa energia vital com coisas inúteis, negativas, infundadas. E aí eu fiquei pensando, faz todo sentido. E eu lembro que logo nessa época, eu também acho que vi um vídeo da Monja Coen que falava sobre isso. Onde ela dizia, não pense o pensamento. E pra mim essas duas coisas fizeram muito sentido. Por quê? Se 80, 90% dos meus pensamentos são nocivos, são pensamentos que são inúteis e repetitivos, que eu não deveria estar tendo, eu precisava usar a frase de não pensar o pensamento. Então isso foi um movimento de transformação pra mim. De entender que eu tinha essa característica e começar a trabalhar em cima dela. Como? Vinha um pensamento, eu começava a pensar. E aí quando eu via, já ficava tão natural ficar pensando meleca, que eu ficava. Ficava, daqui a pouco eu falava, eu tô até uns três minutos já aqui pensando meleca. Eu falava, ou, 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 mais do que isso não. Beijo. E aí eu fui diminuindo. Eu fui diminuindo o tempo que eu passava. Como? Me distraindo com outra coisa, saindo daquele lugar, não pensando o pensamento, já diria Monja Coen. Eu ia, sei lá, ver uma série, ver um vídeo, ver um filme, ver um livro, sei lá, qualquer coisa que te tire daquele lugar de ficar ali remoendo, criando historinha dentro da nossa cabeça, nossa mente. Ela mente, às vezes. E cria umas histórias que a gente mesmo acredita. Histórias que muitas vezes nem vão acontecer. Mas que palhaçada é essa? Então, é aquele momento da gente se pegar e falar, uou, 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 uou. Igual quando a gente faz com um amigo, quando ele começa a falar, ai, mas e se isso? Mas e se, mas e se, gente? Para o mundo ser infinito. Para de palhaçada. Não vamos ficar focando nisso, não. Então, isso realmente me ajudou muito em relação à ansiedade. Porque pensa. Quanto mais você fica nesses pensamentos nocivos, mais ansioso você fica. Inclusive, a gente fala isso. Se você não conhece o Auto Pensamento para Iniciantes, a gente fala na nossa série, que é uma série gratuita, por sinal, aqui da Se Eleve. Pedi para colocar o link na descrição. Onde a gente, se eu não me engano, na aula 1 ou 2, fala sobre o pensamento ter uma vibração, uma energia que impacta nosso campo vibracional e o nosso sentimento também. E, às vezes, a gente vai criando um ciclo de pensar uma coisa ruim. Aí o coração já logo dispara. Aí o coração dispara, você já fica mais ansioso. E já começa a pensar mais coisas. E fica aqui, ó. Nesse looping. Onde você mesmo vai se colocando na vala, vai densificando o seu campo, vai deixando você completamente... Daqui a pouco, quando o vento está assim, ó. Completamente drenado, esturricado, dá energia lá no pé, não sabe por quê. A gente mesmo que está fazendo isso. Então, é preciso controlar isso aqui para a gente não ir pagando todo o nosso corpo aqui porque, realmente, nosso campo e nosso corpo não merecem isso. Então, vamos ter atenção e transformar esse padrão porque um padrão pode virar outro padrão e um pensamento pode ser outro pensamento. Outra parte do livro que eu achei muito legal, eu até marquei ela com uma folhinha que eu achei. Olha isso, gente. Eu li quando eu estava na natureza, eu guardei essa folhinha que estava no chão. Essa parte eu achei sensacional para os ansiosos. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, que é a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa. É tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida, o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse o agora e nem haverá. Cara, isso faz muito sentido. Para para pensar. O passado existe? Você volta no passado? Você acessa o passado? Não. Você vê um vídeo, você lembra. Ele não está aqui agora. Já foi. Está no museu, está na sua memória, está na lembrança. Mas ele foi, ele aconteceu. Ele é um ponto de referência, mas não um ponto de permanência. Já diria alguma pensadora contemporânea. Mas enfim, não tem esse lugar. Você não consegue acessar. Agora vamos para o futuro. O futuro, ele também não existe. Porque se você pensa assim, quando é o futuro? Ah, o futuro é alguns dias lá para frente. Suponhamos aqui, vamos pensar no futuro, uns dias para frente. 31 de dezembro. Ok, 31 de dezembro é o futuro, né? Porque é lá para frente. O futuro é lá na frente. Então, ok. Quando chegar 31 de dezembro, você não vai falar assim, caraca, eu estou no futuro. Você vai falar, não, eu estou no agora. Porque o futuro virou agora. Porque o futuro não existe, porque só existe o agora. Cara, quando eu entendi isso, eu falei, eu estou gastando meu tempo. Por que com coisas do passado, com coisas do futuro? E isso é a saga do ansioso. Gente do céu, não faz o menor sentido. Cara, quando eu vi isso, eu falei, gente, faz tanto, tanto, tanto sentido. Por isso que é tão importante a gente focar no que está aqui e agora. Porque o passado você não pode mudar e o futuro você não tem controle. Então, todas as vezes que você estiver nesse lugar de remoendo o passado ou se você estiver, sei lá, num lugar de preocupação com o futuro. Eu sou uma pessoa que vive mais no futuro do que no passado, confesso. Eu tenho uma coisa de estar preocupada com o futuro, de planejar, de querer organizar, sem mente virgem. Então eu fico ali, meio que num controle, numa terra ali. Cara, entrega. Porque o futuro, já diria a frase, a Deus pertence. E você também não tem controle de tudo que acontece. E quando chegar lá, também já foi. E aí você perde o presente, ou aqui e agora, planejando um negócio que você não tem como controlar. Então, assim, realmente é uma perda de tempo. E o que a gente tem que fazer é ficar se lembrando disso o tempo inteiro. Se trazendo para o agora, trazendo para a presença. Tem uma frase num livro que eu gosto muito que se chama O Maior Segredo, que eu vou falar sobre ele também aqui no canal, que a autora sempre sugere que você pergunte assim para você quando está numa ansiedade. Eu estou consciente? E só dizer essa frase, eu estou consciente, parece que o mundo para, assim, sabe? Dá um comando energético de, ok, peraí, o que está acontecendo aqui agora? Qual é o problema que eu tenho agora? Ou o problema não aconteceu e eu estou sofrendo por ele? Ou o problema já aconteceu e eu sigo sofrendo por ele? Então, é bom ficar atento e aqui tem uma parte do livro que diz aqui, que eu até notei, ah, esqueci de mostrar para vocês, eu sou o tipo de pessoa que faz isso, tá, gente? Na pandemia, na verdade, eu fui esse tipo de pessoa. Aqui eu tenho uma parte nesse fichário, muito bonitinho, que eu faço resumos de livros. Eu anoto as páginas que eu mais gosto, as frases que eu mais gosto e as páginas nas mãos da listra. Então, tem vários livros, tem cursos que eu fiz ao longo da pandemia, tudo isso aqui é anotado, gente, é coisa para um dedéu. Mas eu adorava fazer isso, porque, cara, me trazia umas clarezas sobre esse assunto e, ó, como serviu, tamo aqui hoje, não sei, levo falando isso tudo. Mas tem uma parte aqui que diz que o excesso de futuro, ele tem ansiedade, medo, preocupação, tensão, estresse. Vai dizer se não é, quando você fica muito pensando no futuro. Fica com medo, ansiedade, preocupação, tensionada, sei o que vai acontecer. E se você está com um excesso de passado, né, na sua vida agora, você vive numa situação de culpa, amargura, tristeza, injustiça, arrependimento. Algum desses sentimentos fazem parte da sua vida? Você se sente muito em excesso de futuro ou muito em excesso de passado? Então, você é um bom candidato a se trazer para agora, porque, né, enfim. Aí a próxima coisa que ele fala sobre esses assuntos e que eu achei bem importante, principalmente quando a gente está em questões e em situações, ele diz assim, você tem três opções diante de cada situação. Você pode abandonar a situação, mudar a situação, ou aceitar totalmente. E eu acho que acontece também que muitas vezes na nossa vida, às vezes nessa correria do dia de pagar boleto, de viver e de acontecer, a gente acaba deixando coisas que poderiam ser transformadas simplesmente ali num piloto automático, sem olhar para aquela situação e pensar, essa é uma situação que eu posso abandonar? Às vezes é um emprego que você não está feliz e você vai ficar infeliz a vida inteira? Aí você pensa, mas eu vou abandonar esse emprego? E aí será que eu vou conseguir outro? Mas ok, você pode ir mudando aos poucos aquela situação. Eu não vou abandonar ele agora, mas eu posso começar a entregar o meu currículo, pensar em ir para algum lugar. Cara, isso aconteceu com o meu cunhado e nessa de transformar o que ele estava vivendo, ele falou, cara, quer saber, eu não posso abandonar isso agora, mas eu vou colocar meu currículo em outros lugares. E assim, duas semanas depois, ele foi chamado para o emprego dos sonhos que ele está vivendo e amando para a Debel. Então, se você às vezes está resignado nesse lugar, você perde a oportunidade de abandonar alguma coisa, de mudar alguma coisa ou, em algum dos casos, de aceitar que aquela situação existe. E eu acho que a aceitação, às vezes, ela entra em um lugar ainda de mais preconceito porque cai numa coisa de passividade. Ah, concordei com aquilo, eu aceitei aquilo. E não é sobre isso. A aceitação, ela é mais potente do que isso. A aceitação, ela tem a palavra ação no finalzinho dela. Então, é você aceitar aquilo que aconteceu, mas agir para transformar aquilo e isso é muito importante. Então, essas três opções que ele dá de como agir diante dessa situação, eu acho que pode salvar a gente desse lugar de mesmice, sabe? Ou de resignar em relação à sua ansiedade, à insatisfação ou a qualquer coisa que você esteja vivendo. Então, eu escolhi porque eu também achei muito potente, principalmente para encerrar o vídeo, sabe? Para te dizer, e aí? O que tem na sua vida que você está resignado, que você está estagnado e que você precisa abandonar ou mudar ou aceitar? Você pode pensar nessas áreas da sua vida e começar a colocar energia nisso, sabe? Ao invés de viver no piloto automático e depois de anos e anos olhar e falar caramba, eu poderia ter mudado aquilo ou eu poderia ter aceitado aquilo que eu não posso mudar e ter evitado tanto sofrimento ou eu poderia ter mudado, eu poderia ter me mudado e me transformado até porque toda a nossa sombra, situações desafiadoras, elas vêm para a nossa expansão, para a nossa melhora, né? Então, é ter essa coragem e esse movimento de ação e eu estou aqui para incentivar que você faça isso com a sua vida porque essa é a nossa passagem no planeta Terra, né? Para transformar, evoluir e ser melhor. E é isso que a Se Eleve sugere, né? Que você se eleve, que você aprenda sobre você, que você conheça e faça essas transformações e mudanças. E aí, encerro com essa parte bem bacana do livro e ele tem muitas, tudo isso aqui é poder do agora, tá, meu bem? Então, eu tenho muita frase para falar aqui. Se vocês gostarem desse livro, deixa joinha, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, falando sobre vídeos, deixa... Falando sobre livros. Deixa também e deixa aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se tem algo desse livro que você lembra que você gostou muito, sugestões de livros, se for um livro que eu já li, aí eu posso fazer mais um vídeo e aí a gente vai trocando e eu vou também ouvindo vocês e entregando mais conteúdos que vocês gostem, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Amo esse livro, recomendo para a Vedel, Sr. Eckhart Tolle, acho que assim que falou o nome dele, muito obrigada por esse livro, me ajudou demais, eu provavelmente me tornei uma pessoa muito menos ansiosa, assim, sei lá, sair de um lugar de 80% de ansiedade para, sei lá, 10%, 15%, em algumas situações mais ou menos, mas com certeza esse livro me ajudou e vai ajudar muito você também. Beijo e até o próximo vídeo, tchau!